E vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu vou rimando e nessa fita é o segredo Essa flor não é cheirosa, eu sinto o cheiro do seu medo Se é que cê me entende, agora na pegada Porque cê tá ligado, é fraca a improvisada Mas não dá nada porque agora é nova era Cê tá ligado que não vai ter a primavera Se é que cê me entende que a rima é frouxa Porque sua rima é fraca e é que não desabrocha Agora tá ligado, parça Não adianta não, só rima que não passa Pode crer agora, tá ligado E essa é milho porque essa fita é tipo um seriado Eu sou sem seria alquina E o beat não acabou Mas é suave porque agora eu continuo Porque cê tá ligado, nessa fita é exceção Minha rima é de luva, agora te espanco tipo burro Direito de resposta, a flor do outro lado Vamos que vamos família, segue o flow Licença pra chegar família, satisfação Tá todo mundo suave Rô, 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 rô Esse é o meu! É isso! Aí eu fiquei com medo e troquei com a flor E agora, parceiro, o que acabou foi o amor Acabou foi o amor Que agora é só pancada E é isso mesmo, é só rajada na sua cara Várias referência aí, vou te dizer Várias referência que você nunca vai ser E é isso mesmo que você nunca vai chegar lá Mas eu não vim aqui pra não fazer Pra esperar até esse incentivo E é isso que eu digo Mas na moral, parceiro, pra mim você não é nada Você só é um mero inimigo Vai, e bata ele E bata ele E bata ele E agora é o Westside E eu digo e te esplanco Eu te bato e daqui você sai lá pro canto Sai lá pro canto envergonhado E é isso, parceiro, que daqui você vai sair amassado, amassado Porque você tá fazendo é balancinho Balança pra lá que agora o seu papo é comigo Então olha na minha cara, qual que é que você tá com medo Tá fugindo do olho, parceiro, é desespero É isso mesmo que eu digo aqui nessa linha Que vai batalhar comigo Olha na minha bolinha Que eu não tenho medo aqui, é pra papai bater É isso mesmo e hoje eu vim pra matar você Eu vim pra matar você Mas com o máximo respeito Que quando nós chega na cidade dos outros Nós chega é bem direito Obrigado vocês, valeu Não acabou o direito de resposta, Guizão, do outro lado Vai, vai, vai E digam Oh, 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 oh E é da hora E falou das minhas referências Cê tá ligado, agora eu rimo com minha consciência Se é que cê me entende A minha trajetória Eu não quero ser eles Eu faço a minha história Porque cê tá ligado Aqui nessa sessão Agora agora eu vou fazer a improvisação Cê falou dos fudilhos Legal, amigão Eu mato o MC e boto no bolo de do tigrão Se é que cê me entende A rima é muito boa Você não compreende Agora eu vou mandando nessa fita Muito forte pra você É ano, Luiz, você não acompanha Oh, terceiro Ops